Correndo a mil na cidade Voando alto eles sabem Eu jogo bola na minha nave Faço isso ser verdade Ei, mano olha esse áudio Eles não podem falar Exponho o meu cérebro Pois eles nunca vêm cobrar Eles sabem bem Eles sabem bem Eles sabem bem Sabem bem Esperando esses manos Tem algo agora Esse lado tá lucrando Eles querem trégua não Tamo atirando Não a gente não quer isso Mas não, não, não Tamo indo agora em sua direção Tchau, tchau, tchau Nego se conforte pra andar com a gente Algo agora tá ficando diferente Faz sentido agora todo esse dólar Indo conquistar Todo mundo afora Todo mundo afora Todo mundo afora Correndo a mil na cidade Correndo a mil na cidade Voando alto eles sabem Eu jogo ela na minha nave, faço isso ser verdade Ei, manora esse áudio, eles não podem falar Exponho o meu serve, pois eles nunca vêm cobrar Eu jogo em mim, eu jogo em mim